E aí, galera, beleza? Vamos voltar aqui com Expeditions Realm. Vamos embora. Vamos discutir o Cerco Aligia, que é a cidade ali. Eu não queria atacar os caras, né? O consul tem pedido que você se juntasse na siege de Alessia. Legio Ferrata está errando fortificações. Você estará lá também? Claro, Legate. Ferrata parece estar sob controle. Beleza, mande uma carta ao consul, diga que eu estarei lá cedo. Isso provavelmente será o final do ataque da campanha. Uma vez que o Alessia seja tomado, os Gauls serão rompidos. E nós vamos voltar para Roma diretamente. Se você tiver mais negócio para atender aqui em Gaul, você deve sair do caminho primeiro. Não, não tem nada para fazer. Cara, seguinte, é isso, acabou. Vamos falar com os personagens. Não tem nada para falar com eles. Desculpe-me. É isso, galera. É o final da campanha. Simbora, mano. Não tem mais nada para fazer. Dominamos toda a Galia. Vamos lá para o cerco Aligia. Caramba, é lá embaixo. Cara, sinceramente, eu não queria... O que lugar está sendo atacado? Qual lugar está sendo atacado aqui que eu não sei? Vamos lá para baixo, vai. Vamos planejar o nosso cerco. Espera aí, Waterfall. Vamos nadar, vai. Pronto. Vamos esperar o ataque rolar aqui, que eu não sei se tem importância isso. Beleza, tem... Os caras estão consumindo... Ah, não tem nenhum ataque aqui na cidade? Então vamos lá, vamos fazer o cerco. Bom, esse vai ser o final da campanha, mano. É aquilo. Vamos lá. Todos os personagens estão aqui. Simbora, mano. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL O que os Scouts falam sobre as estruturas defensivas? Ok, beleza. Tem uma trincheira. Me fale sobre os suprimentos. Conseguimos fazê-los passar fome? Ah, tem um rio que flamando perto, então eles têm acesso a uma quantidade infinita de água. Isso sendo dito, o King Gatorix tem mais de 6.000 troupes garrisonadas em Alésia. Nenhuma cidade pode suportar isso por muito tempo. Uma cida prolongada é fora da questão. 6.000 barbários não têm chance contra as nossas legiões. Caramba. Caramba, mano. 6.000 homens não são suficientes contra a nossa legião. Beleza. Consul, se você pretende fazer um ataque frontal, vamos precisar limpar o caminho para as legiões. Muito bem. Eu confio em suas instintos nisso, Legate. Beleza. Ah, eu concordo. Precisamente. Nosso valor, como culto especulatóres, é muito maior do que nosso valor em liderar de frente. Lembra Calcaredon? Se pudermos ter uma equipe dentro da cidade de novo, enquanto todos os olhos estão na porta de frente, pensem do mal que pudermos fazer. Eu gosto desse plano. Beleza, vamos tentar invadir. Hum, como que os reforços vão chegar com o consul cercando a cidade? Eles teriam que atacar a nossa direita. Nós poderíamos lidar com um ataque de um lado, mas o Gatorix não é uma foda. Ele pode lançar um ataque de dentro, ao mesmo tempo. Hum, caçado entre duas forças galicas, nós poderíamos ter grandes dificuldades, verdadeiro. O Gatorix é um bom tactico. Eu senti que, por uma vez, ele não vai perder esse tipo de oportunidade. Beleza, hum, sabemos quantos reforços estamos esperando. Quem comanda essas forças? Caramba, mano. Hum, a gente tem que acabar com eles rápido e alguém tem que fazer uso da trincheira. A trinche está muito profunda para os atingir, mas eu acredito que isso irá impedir. Eu tenho medo disso. Nós podemos precisar de intervenção divina. Ou... Um monte de água. Onde está aquele glint no seu olho de novo? Caramba. Você tem uma ideia louca, não é? Quando eu comecei com uma ideia brilhante, você chama isso louca. Mas eu acho que isso vai funcionar. Nós simplesmente lhe lhe direcionamos e redirecionamos o rio para a trincheira. Beleza, o Basha quer redirecionar o rio. A legião do consul construiu uma pequena brilhante entre a trinche e o rio. Isso pode facilmente ser destruído. Isso vai funcionar e eu gostaria de vê-lo. Legal. Estamos assumindo que eles não vão conseguir nadar. Eles vão pânico e ser regratados. Confie-me, eu já vi esse tipo de coisa antes. Beleza, os caras vão entrar em pânico com a água. É uma boa ideia. O que você diz, consul? Vocês caras preocupam muito. Põe sua fé na disciplina e coragem de nosso legionário. Nós vamos prevalecer. Claro, consul. O que os gauls throwem nos, os homens vão withstand. Right. Ahn, precisamos de Félix e Adrianos vivo. Ahn, você tá certa, Kali. Eles vão tentar matar igual mataram o cara lá no Egito. Talvez a gente tenha que lutar contra as tropas do lurco. É verdade, mano. Cara, eu não gosto disso, mas pode ser que aconteça. A gente tem que lutar contra os caras. Então, eu vou defender a minha própria. Seria infelizante se um deles perisse por nossas mãos. Isso poderia dar o lurco de razão para nos procurar. Ahn, você acha que conseguimos convencer Verking e Thorix? É, mano, agora parar o ataque é impossível agora. Ahn, eu quero ver Verking e Thorix e o que o Félix sobreviveu, mano. Isso vai ser difícil, mas nós podemos tentar. Não podemos desperdiçar essa chance. Eu quero que todos vocês entrem na cidade. Beleza, vamos formar um grupo. Caralho, não tem como trocar ninguém. Beleza, tá todo mundo na cidade. Tá, a retaguarda. A retaguarda vai ter você. Você. Você e você. A ponta de lança vai ter você. Você. Você e você, mano. É isso. GG. Nosso ataque. Tá pronto. Aqui tem um Triarus, Sagitário, Príncipe, Vélez. Triarus, Príncipe, Sagitário, Vélez. GG, mano. Vai ser assim. A gente vai entrar na cidade atrás dos caras. Beleza. Beleza. O objetivo da retaguarda é destruir a represa. O objetivo da ponta de lança... É tomar controle das fortificações. GG, mano. Vambora. Só vamos. Caralho. Essa é a última campanha, né? Ao que tudo indica. Caralho, todos. Isso é isso. Nós devemos brechar as portas de Alessia e tirar o máximo de as forças de Gaulic aqui como podemos. Daí, os antispéculadores antispéculadores podem se mover segura pela cidade e matar o reino. Vamos lá. Beleza. O objetivo é quebrar o portão. Vambora. Nossa, tem muita tropa. Levar quatro dos meus soldados pelo portão. Quanto mais gauleses a gente exterminar, vai ficar mais fácil para o grupo principal invadir a cidade. Ele é assim. Ele é assim. Se alguém se mover, eles pegam um arroz. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Nosso assassino. Putz, ele não vai até lá, ele não vai longe. Tá, vou subir com o nosso centurião ali. Ah, é só a gente conseguir entrar aqui com os personagens, né? Não tem muito o que fazer. Ah, vem você pra cá. Ah, é só a gente que vai dar conta desses caras aqui, provavelmente. Cheap shot. Não morreu, droga. Agora morreu. Throwing knives? Throwing knives é legal. Ué, não consegui. Tá, deixa eu matar esse cara no chão. Pronto, diminuiu a moral do cara. Ahn, não tem o que fazer aqui. A gente já andou o suficiente. Vou atirar nesse cara... Não. Acho que eu vou atirar nesse cara aqui, mano. Esse cara aqui embaixo tem que morrer. Tem muito inimigo ali dentro, cara. Tá, vamos entrar mesmo assim. Vamos subir mesmo assim. Pronto. Se esse cara andar, esse cara tá fudido. Catapultas. Ahn. Aqui dentro. Pra esse lado aqui. Tá, peraí. Pra cá. Pra cá, as catapultas. E pra esse lado aqui. Pro caso o inimigo vier pra cá. Nossa, ele tá high ground, aquele arqueiro ali, hein? Ó a merda. Nossa, tá com fogo... Não queimou, não. Cara, tomara que a catapulta pegue os caras, mano. Eles tão perto. Um, dois... Eles tão bem perto de tomar tiro. Isso é onde nós estamos atingindo e lutamos. Ali embaixo os caras tão bem fudidos, hein? Boa, morreu. Morreu também. Beleza. A gente tá indo bem. Pra cada inimigo que a gente mata, o nosso objetivo fica mais fácil. Beleza, chegou mais reforços. A gente tá queimando. Como é que apaga o fogo desse maluco aqui? Ih, mano, esse cara vai queimar até a morte. Tá, vamos quebrar aqui. Vamos buffar a corneta em geral? Beleza, bati. Boa, quebramos aqui. Vamos vim pra cá, pra trás, que as pedras vão cair em cima da gente se a gente ficar aqui. Sneak, ataque? Sneak, ataque. Boa, quebrei a madeira. Vou matar esse cara aqui no chão. Beleza, afetamos a moral dos malucos ali. É, seguinte. Esse cara tem que morrer. Eu vou marcar ele. Tô, tô marcado, ele vai tomar porrada e vai morrer. Deixa eu mover meu arqueiro pra cá. Eu consigo arregaçar quem tiver do outro lado no próximo tour. Catapulta. Não acertou ninguém. Acertou um. Ninguém. Ninguém. Ah, mano. Podia ter sido melhor, hein, catapulta. Tá, bola de fogo aqui. Bola de fogo aqui. Bola de fogo, mano. Vamos ver se bola de fogo pega em alguém. Vamos lá. Tomara que pegue. Caralho, usaram a bandeira também. Beleza, pode vir. Pode vir tranquilo. Nossa, tem mais reforços inimigos. Daqui do outro lado. Você nunca vai passar por mim. Fique vigilante. O ataque do inimigo vai vir. Esses caras vão tomar bola de fogo, mano. Ou não. Acho que não vai, não. Nossa. Nossa, tá queimando todo mundo ali em cima. Ó, o cara entrou em pânico, mano. Mal começou a batalha. Boa, empurrou o cara. Tá quase matando esse cara aqui. Matou. Aê, colocou outra bandeira. Se alguém mova, eles pegam uma peda. Eu vou guardar essa área, apenas assista a minha frente. Ele vai andar e vai morrer, não é possível Cara, ele matou o maluco ainda Cara, esses personagens aqui Estão atrapalhando a nossa passagem Olha a merda Tá, vamos lá Os caras estão atrapalhando a gente de andar, velho Isso me deixa puto Abatendo essa mulher aqui Caralho O Neko O ataque não deu dano Puta que pariu Pra cá Acho que eu consigo passar Boa, eu consigo Mas aí vai cair pedra em mim Mas eu vou passar mesmo assim Boa Fiquei sem ponto de movimentação Aí é foda, mano Ah, vou tacar fogo nesse cara aqui Deixa que ser trouxa Deixa que ser trouxa Vamos ver aqui Chip shot Será que ele morre com facada, mano? Acho que ele não morre Morre Caralho, que sorte Boa Boa, matamos o cara Planqueei uma mulher no chão aqui Sempre tem uma solução, mano E eu aqui achando que era difícil Tá, aqui Como é que eu acerto aquela mulher? Aqui eu acerto Boa, morreu No chão GG O cara aqui tá pegando fogo, mano É É a vida Não tem nem o que fazer Bola de fogo Caindo Nossa Beleza Eu não acertei meu personagem Eu não vou nem usar bola de fogo mais Vou guardar a catapulta Tchau 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 Estou pronto para descarcar-me após ver o que eu estou. Nossa. Aquele meu legionário no fogo não queima porque ele tem uma... Ele tem um elmo que permite ele ter mais resistência. Ele não queima Qualquer outro personagem ali já estaria fudido No lugar dele Beleza, mais um turno Cara, esse cara não morreu ainda Mais um turno a gente entra ali com os personagens E... Aê, mataram o cara Cara, ele não morreu ainda Morreu, cara, finalmente GG, mano Tá acabando A gente vai entrar com todos os personagens ali Caralho, a mulher jogou Beleza, é só entrar aqui Vamos ter que matar esse cara aqui Vambora Acho que foi, mano Conseguimos entrar com todo mundo Beleza, conseguimos entrar Eu não fui notado no portão Eu não falhei no portão da frente Eu matei o máximo de gauleses que eu consegui, mano Vem pra cá O velho vem junto com o cara Vem você pra cá Cara Tem uns guerreiros aqui, mano A gente tem que Sneak Tem que passar pelo portão sem ser visto, não é? Tá bom Cheap shot em você Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá você Vou desarmar o... Na real vou... Não matei, caralho Tá Beleza Pra cá a gente não vem Vamos vir pra cá pra frente Beleza Próximo turno Esse cara morre Toma Beleza Aqui Aqui já foi Cara, vou pela frente mesmo, cara Sinceramente Não tem como vir por aqui por trás Ou tem como? Não, não tem como Tem que ser pela... Tem como abrir essa porta aqui? Não, não tem Tem que ser pela frente Vamos startar aqui Vai o combate Eles fingiram que estavam fugindo pra atacar Olha que merda Isso não vai funcionar se nós atacarmos eles de novo Deixe-me voltar Beleza Eu sou o líder E nós vamos ganhar Esses romãs são loucos Beleza Eu vou matar o druida Na real eu quero acertar aquele arqueiro ali Vou de urbato geral Caralho, matei o druida Beleza Toma a lança no cu aqui No rabo Derruba no chico Mata Cara, não morreu Que merda Tá, vem pra cá Vamos finalizar Esse cara aqui Beleza Vamos pra frente Vambora A gente conseguiu pegar todo mundo Tem muito problema Tem muito problema aqui Põe em algum lugar para esconder Embora Eu podia ter ignorado esse cara Mas ele ia ficar queimando ali Sei lá Ele podia se tirar o fogo Nunca se sabe Caralho Caralho, tem que chegar lá em cima, mano Vai demorar muito Beleza Beleza E aí, vou vir até aqui Vou aparecer Vou aparecer Vou vir até aqui Vou descer agora Vou ficar aqui atrás Não vou colocar estandarte Não precisa Esses caras não vão vir aqui Vão? Tá, vamos mover geral aqui pra cima É o jeito Vem pra cá Vem pra cá Cadê a deaneira? Deaneira Vem pra cá Rolfei a velocidade Todo mundo Fica você aqui Fica você aqui Perto Beleza Os dois personagens Parrudo aqui na frente Você aqui Na real Você aqui Boa Queimou GG Vamos só passar Não, não joga tocha Não Não Não, não joga tocha Não Resistiu Boa Resistiu Ao fogo Ué, essa mulher levantou? O que que é a mulher? Essa mulher não tá morta Estou indo this way Run Estou indo this way Run Eu preciso minha espécie E espécie Beleza Dei dano aqui Cadê A cálida Pra exterminar Essa mulher que tá vindo aqui Pronto Beleza A mulher me desarmou Olha a merda Tá, beleza É o seguinte Vou cegar ela Beleza Taquei terra no olho Da filha da puta Cara, tem fogo no caminho Como é que eu passo? Aí é foda Eu vou vir pra cá mesmo assim Não tem problema Resistir ao fogo Quebrei o escudo desse cara Boa Estunei a mulher O velho vai queimar Infelizmente o velho vai pegar fogo O cara resistiu também Como que esse velho resistiu Eu não sei Beleza Só passar Toma Errou Os dois ataques Boa Morreu os dois Matei Vou ativar a maratona Vou comer o cu Daquele cara lá em cima Cheap shot Toma Pronto Acabou Morreu Não tem nem o que fazer Mas Vou correr pra cá Pra cima Correr com geral Pra cá Mano Correr com geral Podem Apenas quem vai parar Os dois taques O que acontece Eu não vou estar Beleza, agora falta outro grupo O grupo que vai destruir o rio Ah não, esse grupo aqui é o grupo que vai defender o lugar Beleza Tá, não tem como colocar nenhum arqueiro aqui Beleza Tem que sobreviver até que... Ah, o grupo tá aqui, mano Cacete, beleza A gente ainda tem outro grupo lá fora Tem que matar esses gauleses aqui na porta Sobreviver até que o rio seja inundado Wait aqui até que eles virem para nós A gente tem que acabar com os mais problemáticos No caso, esses dois assassinos que estão aqui dentro Essa mulher e esse cara São os mais problemáticos por enquanto Toma Toma Eu vou até matar esse cara, que esse cara é perigoso Pronto, acabou Tem que destruir a bandeira dos caras, mano Então os caras arregaçam a gente Caralho, não deu Que merda Olha isso Beleza Acho que eu consigo acertar o cara e a bandeira Caralho, não acertei ninguém Que merda Tá, vamos pra cá pra frente com o nosso guerreiro aqui Tem muito o que fazer Ativa a flawless defense É isso aí, mano Move nosso arqueiro aqui pra cima Tacar fogo naquele cara lá fora Pegar esse jarro de óleo No próximo turno eu taco no chão Não, não vou usar catapulta aqui, mano Não vou usar catapulta aqui Ou eu uso O que eu vou usar? Vai Vou usar aqui fora Tacar fogo aqui fora Não quero que ninguém passe pra cá, então Beleza É aqui que a gente tem que É aqui que a gente tem que fazer a missão Tem que destruir essas Três coisas aqui Não, não vou usar Não, não vou usar Cara, tem muito inimigo, cara Caralho Cara, olha essa batalha, cara Como que a gente vai fazer esse objetivo aqui? Beleza Vamos ter que só correr, então Porque tentar fazer E você pra cá Maratona? Dá pra correr o quanto eu quiser Eu consigo correr o quanto eu quiser Eu acho que eu vou correr pra cá Será que com um personagem eu consigo destruir? Acho que eu consigo, hein? Vamos lá Chip shot Sneak attack Caralho Deve dizer Desse, deschive no caso Ah, não destruiu Pera Destruiu uma Beleza, um já foi Menos um Próximo turno eu destruo o outro ali Beleza, mano Um personagem dá pra destruir Vou jogar um jarro de fogo grego ali em cima Olha a merda Tá, deixa eu subir aqui Vou jogar aqui que eu vou pegar todo mundo com fogo O cara resistiu ao sangramento, mano, adiantou de porra nenhuma Resistiu ao fogo, mas o dano foi igual Caralho, o cara quase morreu Beleza, vamos segurar aqui até a gente conseguir derrubar lá Beleza, mano, adiantou de porra nenhuma Caramba, mano, tá cheio de inimigo aqui Vou jogar óleo ali Deixa eu voltar pra cá Jogar óleo ali Boa, queimou todo mundo Acho que o certo aqui é só voltar, mano Não tem o que fazer aqui Não tem por que ir lutar lá na frente Vamos subir aqui Cara, esse cara aqui tá com a vida baixa Mas eu vou curar esse outro cara aqui Tem muito o que fazer aqui não Esse cara vai cair no chão Ele vai... Ele não vai morrer, mas ele vai cair Eu vou bufar geral Boa A gente saiu dali e as pedras começaram a cair Beleza Eu vou só, não vou nem usar mais catapulta Tá todo mundo queimando Tá todo mundo fudido Caralho, o fogo O fogo ferrou os caras O fogo ferrou Cara, infinidade de inimigos, mano Tudo bem Minha espécie se levantar em nome de Taranis. Isso é o nosso, men. Vamos nos proteger juntos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Caralho, não acaba Inimigo demais, cara Será que em um turno eu consigo quebrar Essas toras aqui? Eu vou tentar quebrar Os caras estão subindo a escada ainda, mano Subiu um Tem um outro andando aqui Jogou lança no maluco Eita porra, acertou o cara aqui Beleza, aliado Matou Fogo no cara, maravilha, matou também Caralho, mano Beleza Beleza Bom, o seguinte Eu não vou dar dano Eu tenho que ser porrada, não é? Se não me engano tem que ser porrada Para dar dano nessas coisas Cheap shot Link attack O que é isso, debuff? Unsteady Ah tá, a gente pode cair no chão Nossa, mano Toma Toma Não foi destruída Puta merda Será que... Eu duvido que flechada destrói, cara Eu duvido que flechada destrói Acho que fogo destrói Será? Vamos ver O fogo destrói Maravilha Vamos jogar um... Aquele pote de... De deixar o personagem invisível Fazer o inimigo errar Beleza Eu acho que eu consigo apagar o fogo aqui Para o personagem passar Tenho quase certeza Beleza Próximo turno ele vai passar aqui Vou pular aqui embaixo Não tem como pular Droga Não tem como pular Para pular eu tenho que passar pelo fogo Eu não quero passar pelo fogo Matei Vambora É, vai ter que ser no próximo turno Vamos... Vamos... Tautar esse cara aqui Para ele vir até o fogo atacar a gente Hey, stand fast As soon as the trench is flooded Victory will be out Ah, o cara me curou Beleza Bom, os inimigos estão no fogo, né? Eu não tenho nem por que lutar aqui Os inimigos estão tudo ferrados Eu tenho essa direção covered Matou o druida Bom, o seguinte É aquilo Lutar aqui Tem por que lutar Vou atirar nesse merda aqui De 11 a 15 Não matou Ficou com 1 de vida Tá bom Vamos vir aqui Vamos jogar um pillow no cara Tirar o escudo dele Vamos amedrontar ele Ver se ele foge de medo Aê Tá fugindo de medo Beleza Vamos só passar, mano Eu não vou usar catapulta Vamos voltar lá Aí, consegui untar um maluco ali pra cima. Cara, é muito inimigo, cara. Olha só a quantidade de inimigo que tem aqui. Eu tenho um naro com seu nome na frente. Caralho, ele tacou fogo em mim. Vamos ensinar a eles nunca com o Galia de novo. Caralho, ele tacou fogo em mim, filho da puta. Essa missão tem que acabar agora. Se essa missão não acabar agora, a gente vai morrer. Quantidade de inimigo aqui. Se a missão não acabar, a gente tá fodido. Nossa. Nossa, tu errou tudo. Acertou. Caralho, eles tinham errado tudo. Beleza. Seguinte. Caralho, meu personagem tá queimando. Tá, vamos lá. Eu posso vir pra cá pra cima. E eu vou... Putz, sabe qual que é a merda? Esse cara vai me bater. Mas eu vou mesmo assim. Morri. Puta que pariu. Não tinha como passar por ali sem apanhar, não. Beleza, eu vou ter que bater com esse cara aqui. Não tem muito o que fazer, então. Tocar fogo ali. É, não tem muito o que fazer agora, né? É foda agora, né? Vou dar hit e kill nesse cara aqui. Death blow. Por que que eu andei, cara? Por que que ele andou, cara? Que idiota. Beleza, eu vou jogar a fumacinha aqui. Desse jeito ninguém acerta ninguém. Beleza. Vou passar, então. Cara, que droga, cara. Sacanagem. Joguei o pilum aqui. Beleza. Cara, próximo turno vai ser arregaçador do outro lado, velho. Aqui tá tudo bem, mas o outro lado vai ser fudido. Beleza. Aqui tá sob controle. Aqui tá sob controle. Aqui tá sob controle. O problema é lá. Vou só passar. Só tem dois personagens de pé do outro lado. Nossa. Ó a merda. Errou. A fumaça fez todo mundo errar ali. Nossa, o cara me acertou ainda, cara. Como é que ele me acertou? Ah, deu um de dano. Como que ele tá me acertando na fumaça? Esse cara tá determinado a destruir a catapulta mesmo. O que ele tá me acertando? E nós ganhamos! Começamos e movemos, irmãos! Caralho, mano É agora É agora ou nunca, destruição da represa Caralho Funcionou Beleza, falta só eliminar o resto dos inimigos Olha o cara indo pelo fogo Loucão, velho Maluco Beleza, aquele cara lá vai fugir Porque ele tá fraco Ele tá com medo Ah, vai morrer Acabou Give chase for Rome The city will be ours We're too late That's Loucão's Praetorian guard They will kill Felix Hadrianus We must hurry, he is our prisoner Or we can sit back And wait for them to kill each other Ah, lembra, bestia We don't want all of them to die Cara Cara, seguinte A gente pode ficar aqui e esperar que os caras se matem Eu não tinha ideia Salve, legumes Ah Ah, não deu Ah, não deu Beleza, mano Beleza, esses caras querem matar a gente a qualquer custo Eu vou tacar veneno lá no meio Tão fudido Tão fudido Tão fudido Impressivo Tem pra cá você, Kaizo Ativa shield wall O shield wall ativado Enfraquece geral Eu vou tacar fogo grego agora lá no meio Vai pegar geral Beleza Tem um cara aqui no canto Que a gente não pode deixar Passar despercebida, né Beleza Bate nele com o velho Bota a deianeira aqui de guarda Se eu derrotar Marcelos e o Hortêncios A luta acaba Nossa, vai vir todo mundo pra cima da gente agora, cara Hortêncios morreu Agora falta derrotar o Marcelos Beleza, acabou Agora a gente tem que lutar contra todo o resto É sacanagem Ué, quem é esse cara aqui? Tem um cara aqui aleatório Tem um aleatório aqui ajudando Beleza Beleza Vem pra cá Ah, o Félix Adriano está ali Vamos passar pra cá Vamos passar pra cá Vamos passar Vamos Vamos E aí Vamos que eu vou jogar. Eu vou tacar fogo grego nos caras. Boa. Queima os dois. GG. Ativar a maratona. Vem cá, batendo druida. Chief shot. Caralho, matei o cara. Beleza, mano. É isso. Vou vir pra cá proteger a cálida. Só passo o turno. Eu acho que isso é o último deles. Eu acho que isso é o último deles. o caralho mano derrubou o velho o velho pegando fogo é foda mano errou otário vou remover o fogo de mim boa quase que eu me fudi aqui vamos pra cá vamos pegar esse cara aqui caralho não pegou morreu cai no chão boa bom pra cá tá dominado tá tranquilo não eu não vi isso vindo né derrubar esse maluco aqui não funcionou aí é foda mano caralho defletiu mano cara o cara não cai no chão cara eu não sei o que fazer com esse maluco beleza da dona aqui beleza próximo turno ele cai no chão zero zero caralho errou beleza o cara stunou 3 o berserker stunou 3 olha que maravilha caralho caralho olha essa merda cara os três stunados isso não faz sentido caralho olha essa merda cara os três stunados não faz sentido Tá, deixa eu vir pra cá, derrotar o cara que tá no chão. Beleza. Tentando Gathe, pranamu funcionar. Akhirnya kita mempunyai kandungan Lerko. Kau telah membunuh kandunganku, dan membunuh kandunganku... di nama pemerintah? Hipokrit. Mari kita kembali ke masalah politik semasa pertempuran telah mati. Mungkin kandungan 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 Wittrex dalam waktu. Ninguém se machucou? Não é possível. Alguém morreu. Não, ninguém morreu, cara. Nossa, a gente usou tanto item aqui. É, a gente queimou a cidade inteira em nome de justiça, né? Cara, eu não queria matar você não, o que eu deveria fazer com ele? Beleza. Eu não quero matar o V. Kingethorix, mano. Ele não tem culpa dele de nada, coitado. Cara, ele precisa voltar pra família dele, vai. E viver o resto de meus dias em desgracia, como o homem que perdeu a liberdade de Gallia. Seu que... Seu que... Seu que... Seu que... Nós matamos dois Roman officers. Eu estou impressionante. Seu que Lurko continua a underestimate você. Eleza. Seu que você tem exatamente o que você precisa. Mas eu wonder como o senador vai reagir ao circunstância de minha captura. Ele é certo. Nós precisamos estar no caminho para a Roma como possível. Deixe-nos não dar Lurko tempo para retalhar. Seu que... Seu que... Seu que... Beleza. A Victor saúda você. É bom estar de volta de novo. É bom ver... Legio Ferrata chegou e foi... Eu acredito que agora você conhece o procedimento. É... Beleza. Eu sei o procedimento. Cláudia da visão. Você tem que discutir certas coisas com seus companheiros. Sem dúvida. Cara, é o seguinte, galera. Puta merda, mano. A gente encerra esse... Esse jogo no próximo vídeo, beleza? Caralho, que campanha fodida essa da galha, hein? Vamos olhar aqui os personagens. Se eu perdi alguém na batalha. Aparentemente eu não perdi ninguém. Eu ainda ganhei... Eu ainda ganhei... Eu ainda ganhei a máscara do Marcellus e... A espada do Verkingetorix. Caralho. Leianeira. Coloca... Nossa, muito foda a máscara do cara. E a espada dele... Não sei qual seria... Qual seria bom usar... Você... É... É melhor do que a Copesh. Bom, galera. Eu vou encerrar por aqui. Esse foi Expeditions Rome. A gente tá quase zerando. No próximo vídeo a gente zera. Pensei que a gente fosse zerar nesse, mas... No próximo a gente zera. Beleza? Então... Falou!